Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, Salve Maria Santíssima! Aqui é a Beatriz e hoje, dia do Sagrado Coração de Jesus, eu venho falar sobre a caridade. Hoje é dia 16 de junho, uma sexta-feira do Sagrado Coração de Jesus. E para quem não sabe sobre a história do Sagrado Coração de Jesus, ela vem de uma revelação a uma santa, chamada Santa Margarida Maria Lacoque. Jesus mesmo se revelou a essa santa e entre essas revelações, entre falas do próprio Nosso Senhor Jesus Cristo, estão as doze promessas do Sagrado Coração de Jesus. Para quem quer saber mais sobre isso, pode fazer uma rápida pesquisa no Google e estará lá as doze promessas e você pode conhecer um pouco mais sobre isso. E entre uma dessas promessas está a de ter uma imagem do Sagrado Coração de Jesus na sua casa. Nós também podemos falar aqui em outro vídeo sobre a entronização do Sagrado Coração de Jesus no lar católico. Nosso lar tem essa entronização. Tem um livro que fala sobre isso também, que é Jesus, Rei de Amor, que recomendo muito que leiam. Mas o assunto desse vídeo é um pouco diferente. Tem tudo a ver com o Sagrado Coração de Jesus e eu vou explicar porquê. Bom, vocês devem já ter notado o Sagrado Coração. Essa imagem é muito bela. Tem a imagem de Jesus inteiro, onde aparece o Sagrado Coração. Tem imagens que você vê na internet que tem só o Sagrado Coração. E você vê que, por volta do Sagrado Coração, tem espinhos. Isso também nos faz lembrar daquilo que o próprio Nosso Senhor nos disse, através de Santa Margarida Amarila Coque, que o seu coração sofre pelas injúrias, pelas indiferenças dos pecadores. Vou ler para vocês uma parte dessa revelação. Depois de um pequeno diálogo entre Nosso Senhor e Santa Margarida Amarila Coque, ele apontou o seu divino coração, assim como, por exemplo, nessa imagem aqui, ele está apontando para o seu coração, e disse à piedosa religiosa, Eis o coração que tanto amou os homens, que não poupou nada até esgotar-se, consumir-se, para testemunhar-lhes seu amor. Como reconhecimento, não recebo da maior parte deles, senão ingratidões. Esse coração, que é cheio de misericórdia para com os pecadores, também sofre pelas injúrias, pelas blasfêmias, pelas indiferenças, principalmente nos dias de hoje, que acontecem em demasia. Como se viu ultimamente aí, algumas blasfêmias bem terríveis de pessoas que escarneciam a cruz, e nós devemos, diante disso, fazer o quê? Eis a questão, o que fazer quando vemos uma coisa dessa? Se sentir raiva, sentir ódio dessas pessoas, inevitavelmente você vai sentir uma certa raiva, né? Porque, como pode, né? Como podem essas pessoas fazer um tipo de coisa dessa, né? Um tipo de sacrilégio tão absurdo desses. Mas, o que nós devemos fazer é rezar, né? É ter a caridade. Nessa mesma sexta-feira, eu estava lendo sobre a caridade neste livro aqui, ó. Chamado Jesus Cristo, Vida da Alma, de Columba Marmion. Então, esse livro é da Cultor de Livros, e eu recomendo muito que vocês leiam. Ele é bem completo, sobre a doutrina cristã. E tem uma parte onde ele fala especificamente sobre a caridade. E me fez pensar algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Tem um outro vídeo que eu fiz aqui no canal, onde eu falei sobre o segredo da santidade. Em que eu falei muito sobre a total consagração à Nossa Senhora, né? Pelo método de São Luís Maria Grinon de Montfort. E lá eu dizia que o segredo da santidade é recorrer à Maria. É fazer todas as coisas por Jesus, através de Maria. Ela que é a medianeira de todas as graças. A dispensadora de todas as graças. Esse é um segredo que já não é tão segredo assim, porque muitas pessoas já conhecem essa total consagração. Porém, poucas, talvez, pratiquem como São Luís propôs, como São Luís explica no seu tratado, né? No tratado à devoção. Mas já é uma coisa que talvez não seja mais um segredo, como foi há séculos passados, onde esse tratado estava escondido, onde foi escondido pelo próprio demônio, né? Mas há coisas que às vezes estão claras, mas que não se pratica. E uma delas é a caridade, que é o centro da própria santidade, que é para onde todas as coisas devem convergir. Fazer todas as coisas por Jesus, através de Maria. Tá. Fazer todas as coisas através de Maria, talvez tenha ficado muito claro naquele último vídeo, né? Em que eu falei sobre essas práticas, né? De verdadeira devoção à Nossa Senhora, onde nós já falamos em outros vídeos também aqui no canal. Mas o que é fazer todas as coisas por Jesus? O que que significa isso? Às vezes a gente pensa sobre isso e parece muito claro, mas talvez não esteja tão claro assim. Tem coisas que a gente sabe, mas quando a gente medita sobre elas, daí a gente para e pensa, agora eu entendi. Eu já sabia, mas agora eu entendi. Agora eu sei mesmo. Né? Eu acho que vocês já tiveram essa sensação assim. E lendo esse livro, eu tive essa sensação várias vezes. Eu sei. Eu sabia disso, mas agora eu sei. Agora eu entendi mesmo. Então, o que é fazer todas as coisas por Jesus? O que é fazer todas as coisas por Jesus? É ser um outro Cristo. E como é que nós podemos ser um outro Cristo? Primeiro, é fazendo parte do seu corpo místico, que é a Santa Igreja Católica. Todas as pessoas que são batizadas na Igreja Católica, elas, a partir daquele momento, adentram, fazem parte do corpo místico de Cristo. O que é isso? O corpo místico de Cristo, né? Para ficar bem claro, tem aquela passagem das Escrituras, em que São Paulo, antes chamado Saulo, vê nosso Senhor, né? Cai do cavalo lá. E o que que nosso Senhor fala para ele? Ele fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo estava perseguindo Cristo, mas Cristo já não estava mais nesta terra. Saulo perseguia a Igreja de Cristo. E é porque ele perseguia a Igreja de Cristo, que ele perseguia Cristo. Porque não tem como separar uma coisa da outra. Então, você vê nessa fala de Nosso Senhor, que está na Sagrada Escrituras, que a Igreja, são os membros do corpo de Cristo. É como se Cristo fosse a cabeça, e todos aqueles que fazem parte da Igreja, são os seus membros. Ou seja, não tem como separar. De modo que, se você ama a Cristo, você também tem que amar os seus membros. E é claro, amar os membros, que são as pessoas que fazem parte da Igreja, que já são batizadas, que já são católicas. Mas também, devemos amar aqueles que não fazem parte ainda do corpo, mas que podem fazer parte. Então, isso é algo que tem que ficar bem claro. Porque, muitas vezes, a gente sabe que tem que amar o próximo, porque esse é o principal mandamento, do Novo Testamento, que é o ápice do Antigo Testamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Por que isso? Justamente porque não tem como separar Cristo dos seus membros. Se nós amamos a Deus, e não amamos ao nosso próximo, como já dizia São João, não tem como amar a Deus. Se você não ama o seu irmão, que você é capaz de ver, como é que você vai amar a Deus, que você não vê? Então, a gente sabe que tem que amar o próximo, mas, às vezes, se torna difícil, né? É fácil você amar a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos, os seus filhos, o seu marido, a sua esposa. Isso não faz parte da natureza, né? Não tem como. Quem já não ama mais seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos, já está muito longe da graça. Mas, é natural que você ame aqueles que estão unidos a você através de laços de sangue, né? Mas, agora, você amar pessoas que te desprezam, que desprezam a Cristo, que desprezam as pessoas que você mais ama, que fazem o mal, é muito difícil, mas é nessas pessoas que você vai praticar a verdadeira caridade. É nessas situações em que você deve amar o que é difícil ser amado que você vai praticar a verdadeira caridade. Tem uma parte, então, nesse livro que ele fala justamente sobre essa questão. Ele diz assim, neste mundo, Jesus Cristo se apresenta a nós na pessoa do próximo. Então, ele se apresenta a nós na pessoa do próximo sob diversas formas. Aqui ele vai dizer sobre o exemplo de alguns santos, por exemplo, acho que era Santa Catarina de Sena, não vou achar aqui agora, mas que deu uma parte de sua veste a um pobre e depois de um tempo Jesus aparece vestido com essa parte, né? Que ela deu para o pobre, essa veste. Então, entre várias outras histórias de Samskine, eles praticam a caridade e depois o Senhor aparece usando, portando algum objeto que lhes foi dado, né? Aquele pobre. Então, neste mundo, Jesus Cristo se apresenta a nós na pessoa do próximo sob diversas formas que dão a nossa caridade modos variados para se exercitar. Sem dúvida, há graus e uma ordem a observar. O próximo é primeiramente os que estão unidos pelos laços de sangue. Também aqui, a graça não perturba a ordem estabelecida pela natureza. A caridade em um superior não terá o mesmo tom que em um inferior. Da mesma sorte, o exercício da caridade material deve ser conciliado com a virtude sobrenatural da prudência. Daí vai dizer aqui que um pai de família não pode doar todos os seus bens aos pobres porque ele tem que sustentar os seus filhos. Então, ele tem que observar, né? A prudência juntamente com a caridade. Também deve-se observar a virtude sobrenatural da justiça, né? Que deve reclamar do delinquente. O arrependimento é a reparação antes do perdão. O que não é permitido é o ódio, isto é, querer ou desejar o mal pelo mal. Então, a quem nós devemos odiar? A nenhuma pessoa. Apenas as almas condenadas, né? Ao demônio. Esse nós devemos odiar. Odiar o pecado, odiar, né? De fato, o demônio e as almas condenadas porque elas não são capazes de amar e porque elas não têm a possibilidade de amarem e de fazerem parte do corpo místico de Cristo. Agora, as pessoas que ainda não fazem parte do corpo místico de Cristo, mas têm essa possibilidade, né? Nós devemos amar. Talvez principalmente essas, porque essas são as mais necessitadas da nossa caridade. E como é que nós podemos manifestar essa caridade? Ao próximo, que é tão necessitado. Aos pecadores que tanto injuriam o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. através da nossa oração. E talvez isso falte muito ainda em nós, católicos, porque às vezes nós sabemos, mas não praticamos. E às vezes estamos ávidos por conhecimento, né? Às vezes por curiosidade e esquecemos dessa caridade, da oração. Às vezes rezamos, mas muito por nós e pouco pelos outros, né? Então, o que se afasta da caridade ao extremo é quando você deixa de rezar por uma pessoa simplesmente porque você não gosta dela, né? Você exclui alguém de suas orações porque essa pessoa não é merecedora das suas orações. Não existe isso. Nós devemos rezar por todas as almas e principalmente pelas almas dos pecadores, né? Então, quando nós vemos uma pessoa que faz algo errado, que ofende a nosso Senhor, o que nós devemos fazer nesse momento? É rezar por essa pessoa, é pedir ao Sagrado Coração de Jesus que derrame a sua misericórdia sobre essa alma. É pedir à Nossa Senhora Maria Santíssima que derrame as graças de Deus sobre essa pessoa para que ela tenha graça suficiente para se converter, para, né, retornar à Igreja de Cristo, para adentrar nesse corpo místico. Então, esse é o desejo do Sagrado Coração de Jesus. Que nós amemos a Ele através dos nossos irmãos, através da pessoa do próximo. Segundo a doutrina de Cristo, nós só vamos ao Pai por meio de Jesus Cristo. Nós só vamos ao Pai por meio de Jesus Cristo. Mas, nós devemos aceitar a pessoa de Cristo por inteira. E mesmo que alguém não esteja ainda fazendo parte do corpo místico de Cristo, que não seja ainda batizado, de certa forma, ela está associada a Deus, porque é a sua criatura, né? Então, aqui nesse livro ele vai fazer uma distinção entre amar a Deus totalmente e amar a Deus e tudo que Deus associa a si. Amar a Deus totalmente é amar a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito, com todo o nosso entendimento, todo o nosso coração, todas as nossas forças. E amar a Deus e tudo que Deus associa a si é, primeiramente, amar a pessoa, né, do verbo, que é a humanidade de Cristo. E por que nós amamos a humanidade de Cristo é que nós devemos amar todos os homens, porque todos os homens estão associados, de certa maneira, à humanidade de Cristo. Então, essa é a doutrina pura, né, e é algo muito importante de compreendermos para praticarmos. A caridade deve ser praticada desta maneira. é nas situações mais difíceis em que a nossa caridade vai se resplandecer. É aí que saberemos se temos a caridade ou não. E um outro princípio dentro da doutrina é que para termos a caridade, para praticarmos a caridade, devemos ter a graça de Deus. Sem a graça não tem como amar a Deus, não tem como ter a caridade. Quando nós pecamos mortalmente, nós expulsamos a graça de Deus e nos tornamos incapazes de amar, nos tornamos incapazes de praticar qualquer ato de caridade. Tudo que nós praticarmos de bom não será evitório. Então, isso é outro princípio da doutrina que também tem que ser entendido que é muito importante. Devemos buscar a graça de Deus para, então, praticarmos a caridade. Porque como é que você vai amar a Deus? Como é que você vai praticar a caridade, amar a Deus e amar o próximo se você não tem o Espírito Santo? É o Espírito Santo que vai nos fazer ter essa virtude, né? Então, porque ela é uma virtude sobrenatural, a caridade, a fé e a esperança. Então, se você não tem o Espírito Santo, se você não tem a graça de Deus, se você não está unido a Deus, como é que você vai ter caridade? Ninguém vai ter caridade sozinho. Só se tem a caridade porque se tem a Deus. Porque se está unido a Deus. Então, quanto mais se está unido a Deus, mais se tem caridade. E quanto mais se pratica caridade, mais se tem união com Deus. Então, uma coisa implica na outra. Era esse o tema do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido esses princípios da luta cristã. E essa reflexão tenha sido de proveito, para as almas que aqui acompanharam esse vídeo. Essa é uma reflexão muito necessária para todos nós. E acho que é uma ótima reflexão a se fazer hoje, que é o dia do Sagrado Coração de Jesus. E algo que eu queria que vocês também conhecessem é a prática da Hora Santa, que é toda primeira quinta-feira do mês, fazer algumas orações diante de Jesus sacramentado, se possível, mas se não for possível, fazer algumas orações para o Sagrado Coração de Jesus. Tem um livro que foi publicado pela editora Caritatem, chamado Hora Santa, que tem todas essas orações para cada dia do mês, para cada quinta-feira, cada primeira quinta-feira do mês. É um livro excelente para praticar esta Hora Santa, para praticar a caridade, porque nessas orações várias vezes a gente vai meditando sobre o Sagrado Coração de Jesus, como ele é blasfemado, como ele é injuriado, como os pecadores o ferem e como nós precisamos reparar o coração de Jesus que está ferido, como nós precisamos orar por essas pessoas. É uma das melhores orações, nesse sentido, a Hora Santa, porque várias vezes vai ali se lembrar dos pecadores. Se você quiser uma imagem do Sagrado Coração de Jesus como essa ou outro modelo, você encontra no nosso ateliê de arte sacra, ateliêp12.com.br, lá no site, tem a categoria de arte sacra, onde você encontra algumas imagens. E, se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu like, compartilhe com outras pessoas e até o próximo vídeo. Salve Maria e viva Cristo Rei!